20 de abril, sábado, cidade de Iricínia, 2024, e na minha frente o Jandinho, do meu lado esquerdo e do lado direito, Guilherme Vitor. Vou começar pelo Guilherme Vitor. Guilherme, encontro, o quinto encontro de amigos aqui na cidade de Iricínia, saindo do centro de evento, e onde que vai ser a chegada? Então, Lenin, boa tarde. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Isso é uma cavalgada dos amigos, né? Amigos do Jandr, é um evento particular nosso, de amigos do Jandr. Na quinta edição surgiu uma conversa, uma janta, quando a gente estava lá na casa do Jandr, falou, vamos marcar a cavalgada, e daí surgiu, e foi nos anos consecutivos, e cinco anos dessa tradução na cavalgada, chegada lá na casa do Jandr, mas de nós todos amigos aqui, né, Jandr? Isso. Ô, Guilherme Vitor, e hoje você não vai fazer a locução? Hoje você está, é na assistência, participando da cavalgada, ou vai ter uma locução mais tarde? Não, hoje não, a gente está para interagir mesmo, aproveitar mesmo. Então está aí a palavra do locutor Guilherme Vitor. E do lado esquerdo também, Jandr, boa tarde. Boa tarde. Então vai sair aqui do centro de evento, o parque de exposição, e chegar até lá nas Paineiras, que é município de Guapé, é isso? É isso mesmo, chegar lá em casa. O Guilherme Vitor falou que foi numa rodinha de amigos, pelo grupo de WhatsApp, que vocês combinaram, reunindo aqui os amigos, amigas, Cavaleira, Amazônia, foi assim mesmo? Foi, na verdade, nós é amiga há muitos anos, né, e numa janta lá em casa, surgiu o assunto de dar uma volta com o cavalo, e começou há cinco anos atrás e não parou mais. Cada dia só vai aumentando os amigos, e estamos juntos todo dia, praticamente, com a banda de cavalo, e é um hobby da turma mesmo dos amigos. Isso é bom demais. Então o pessoal já chegando, né, Guilherme Vitor? Sim. Quantas pessoas, cavaleiros, amazonas, que está programado para essa quinta cavalgada? Cavaleiro mesmo é em torno dos cinquenta, né? Então, parabéns Guilherme Vitor, parabéns Jandinho. Isso é bom, né, porque já tem o pessoal que gosta de moto, outros gostam de outro tipo de evento, mas tem o espaço para cavaleiros e amazonas. Vocês estão de parabéns. Então, o quinto encontro aqui da cavalgada de amigos, aqui na cidade de Iricínia, saindo até as paineiras. Muito obrigado ao locutor Guilherme Vitor, e o Jandinho também. Parabéns a vocês. Obrigado. Aí estão os cavaleiros, amazonas, já descendo a avenida 15 de novembro na cidade de Iricínia. O pessoal se reuniu mais cedo e daqui a pouco pega o caminho sentido as paineiras, município de Guapé.